Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games do mês de novembro, então fica ligado aí! E no dia 6 de novembro a gente tem o lançamento do World of Final Fantasy Maxima, que tá saindo pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Bom, e aqui a gente tem uma espécie de recriação do World of Final Fantasy que foi lançado lá em 2016. E aqui a gente vai ter novos personagens, novos champions, né? E novos monstros, os Mirages. E tudo pra quem curte demais a franquia Final Fantasy, então vale a pena dar uma olhada nesse game quem gosta dessa série. E nesse mesmo dia tá saindo o Overkill The Walking Dead pra PC. As versões de Xbox One e Playstation 4 foram adiadas pra 2019. Bom, e esse é um jogo em primeira pessoa com foco em co-op, desenvolvido pela Overkill e baseado nos quadrinhos do The Walking Dead, né? Ele tem uma pegada, um estilo bem diferente do The Walking Dead, da Telltale. E aqui a gente pode montar times de até 4 pessoas e o objetivo é a gente conseguir resistir a hordas de zumbis que atacam a nossa base. Também no dia 6 tá saindo o game The Force pra Playstation 4. E esse game ele tava em acesso antecipado na Steam e ele já foi lançado pra PC há alguns meses nesse ano. E agora ele tá saindo na versão pra Playstation 4. Bom, e esse é um game de terror, uma pegada de sobrevivência e aqui a gente é um sobrevivente de uma queda de avião e a gente vai parar numa floresta. E nessa floresta a gente tem que coletar recursos, construir uma base, tudo pra conseguir sobreviver. A parte do terror começa quando a gente descobre que a gente não tá sozinho nessa floresta. Bom, e no dia 8 de novembro tá saindo o Ride 3 pra Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, e é mais um game de moto da Milestone que tá saindo nesse ano e nesse game aqui a gente vai ter mais de 230 motos, 30 pistas e mais de 500 acessórios de customização da moto, né? Então pra quem curte game de moto, é bom notar que aqui no Ride 3 a gente tem melhorias da inteligência artificial, os gráficos estão bem mais perfeitos, a gente deu uma olhada no visual. Pelo que deu pra ver até agora, o game vai tá com um alto realismo e tem uma boa pedida pra quem gosta de game de corrida de moto. E no dia 13 de novembro tá saindo o Hitman 2 pra Playstation 4, Xbox One e PC. E no game, como sempre, vai rolar muita espionagem, várias missões bem maneiras e a gente vai ter que usar muito da furtividade pra conseguir completar as missões, né? E pra quem é fã do Agente 47, esse game tá sendo muito esperado. Então quem curte a franquia Hitman, vale a pena dar uma conferida nesse game aqui. Nesse mesmo dia tá saindo o Spyro Reignited Trilogy, que basicamente é o remaster dos três primeiros games clássicos da franquia Spyro. Então quem é fã do Dragãozinho Roxo aí, que eu sei que tem uma galera que curte, vale a pena dar uma olhada nessa trilogia aqui. O visual tá bem bonito, tem um polimento gráfico excelente. Então a remasterização tá muito competente aqui, então vale a pena dar uma olhada. Porque esse é um game que fez bastante sucesso e eu tenho certeza que tem uma galera que vai curtir esse game agora. Bom, e no dia 14 de novembro vai ter o lançamento de simplesmente um dos games mais esperados do ano, né? Que é o Fallout 76, tá saindo pra PC, Xbox One e Playstation 4. Bom, depois de todo o hype que a gente viu do game na E3, finalmente a gente vai poder conferir como é que ficou a versão final do jogo. Bom, e o game ele se passa em 2102, depois de uma guerra nuclear detonar o planeta inteiro, né? Então qual é que é a novidade aqui, né? O game ele é totalmente online e multiplayer. Então a gente pode formar times de até 4 pessoas, construir bases e acampamentos ao longo de todo o mapa de mundo aberto. E a gente pode atacar os inimigos com mísseis nucleares, né? Então eu acho que é um conceito bem interessante. É uma franquia que faz muito sucesso e eu tenho certeza que tem uma galera que vai conferir esse game nesse mesmo. Bom, no dia 16 vai sair um game que tá muito aguardado pela galera que curte Nintendo e Pokémon. Que é o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eve. Bom, e são duas versões do game que basicamente definem com qual Pokémon que a gente vai iniciar a aventura, né? E o game ele é bastante inspirado no Pokémon Yellow e no Pokémon Go, que fez muito sucesso recentemente. Bom, e aqui a gente vai poder batalhar contra treinadores, né? Capturar Pokémons usando Pokébolas. E a gente também tem um multiplayer co-op nesse game. E o legal é que a gente também vai ter integração com o Pokémon Go por meio do Pokéball Plus, que é um acessório opcional em formato de Pokébola. Bom, e no dia 20 tá saindo o Battlefield V pra PlayStation 4, Xbox One e PC. E eu sei que tem muita gente empolgada com o Battlefield novo agora, porque ele segue no retorno às origens, agora com ambientação na Segunda Guerra Mundial. É, que já era uma temática muito pedida pelos fãs. E a EA acabou primeiro fazendo um game sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Que é o Battlefield 1. E agora finalmente a gente vai ter um Battlefield sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma das novidades muito aguardadas é o modo Battle Royale, né? Que é pra fazer frente a games como PUBG, Fortnite, Free Fire e até o próprio Call of Duty Black Ops 4, que é o concorrente direto do Battlefield, né? Só que a galera que tá esperando, esse modo Battle Royale vai ter que esperar um pouquinho mais, porque ele só vai sair no primeiro trimestre de 2019. Mas a gente já vai poder conferir os outros modos do game no lançamento agora do dia 20. E no dia 27 vai sair o Darksiders 3 pra Playstation 4, Xbox One e PC. E nesse game a gente vai voltar pra terra apocalíptica, né? E esse game promete bastante ação, hack and slash, com uma ambientação bem legal e uma história bem construída, né? Então eu sei que essa franquia tem muitos fãs, a própria galera aqui nas nossas lives comentou sobre esse game que tá sendo bem aguardado. Então a gente vai ter que dar uma conferida pra ver se o game tá bom mesmo. E aí galera, o que vocês acharam desses games que a gente separou? são alguns dos games mais aguardados por nós aqui do canal nesse mês de novembro, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa lista, deixem um like pra dar uma força aqui pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Dog Nerd, e até a próxima!